Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Carrabala, lançando seu couro como sempre Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse, ela abaixou Se não conhece, já ouviu falar Pra tirar minha bag O meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bag, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bag, o meu estresse, ela abaixou Pra tirar minha bag, o meu estresse, ela abaixou